Não sou muito casta, nem santa Tão pouco imoral ou devassa Não quero uma vida malandra Mas de Amélia também não me faça Não sou de ficar só em casa Não sou de andar só marco Não sou de inventar verso e prosa Mas sei do outro lado da lua De ser humiz é que eu não me mato E nem como gato por lebre Se achar que é verdade eu acato Não creio em doença sem febre Não sou a vulgar vigarista E nem um modelo de honesta Não sou coronável da lista Mas sou o destaque da festa Eu sou uma mulher em cena Como você é um homem normal Nem muito dotada Nem muito pequena Mas por tão terrena Tão especial Nem muito dotada Nem muito pequena Mas por tão terrena Tão especial Nem muito pequena A CIDADE NO BRASIL